A Sara de volta, chegando direto da nossa central de jornalismo, a nossa sala de redação, porque acontece o seguinte, viu Sara? Moradores do município de Malhada dos Bois reclamando do trânsito. Afinal, qual é a bronca por lá, Sara? Agora eu te desejo boa tarde, porque nós nos falávamos antes do meio-dia e agora, gentilmente, eu te desejo uma ótima tarde de terça, moça. Então, uma ótima tarde de terça para você também, Sérgio, e para quem está em casa acompanhando o Balanço Geral juntinho aqui com a gente. Pois é, Sérgio, os moradores do povoado Cruz da Donzela, como você bem disse, e Malhada dos Bois, têm sofrido muito com relação ao trânsito. Tem um perímetro urbano em que passa a BR-101 e, para atravessar, Sérgio, é realmente muito perigoso. A gente recebeu um vídeo da dona Gicélia que mostra a situação. Existe uma sinalização aí da faixa de pedestre, mas os motoristas não respeitam. E é um local em que os moradores precisam passar de um lado ao outro com muita frequência. Os riscos aí, Sérgio, de acidentes, de atropelamentos, é muito grande. E tem uma das imagens que, se a gente observar do outro lado, inclusive, se eu não me engano, é uma escola. A gente viu até um estudante fardado passando, correndo, para atravessar uma BR em que os carros passam em alta velocidade. Carretas, carros de passeio, é muito, muito perigoso mesmo. Do outro lado, o ônibus escolar, onde pega e deixa as crianças, e que precisam, para voltar para casa, atravessar aí a rodovia, né, a BR-101, nesse trecho do quilômetro 23. Só lembrando que é no povoado Cruz da Donzela, Malhada dos Bois. Situação realmente lamentável, muito perigosa. Os moradores cobram aí uma ação efetiva do poder público, especificamente do Deniste, que é o responsável, né, por colocar a sinalização. A gente está vendo que realmente tem, né, da faixa, sinalizando a faixa de pedestre. Mas aí, eles cobram a colocação de redutores de velocidade. E pelas imagens que a gente está vendo, realmente é necessário. Tem a necessidade de ter um redutor de velocidade aí, para garantir segurança para essas crianças, que quando voltam da escola, precisam atravessar aí a rodovia e chegar em casa com segurança. A gente entrou em contato, Sérgio, com o Deniste. Nós recebemos uma nota em que eles informam justamente isso. que a BR está sinalizada, devidamente sinalizada, com relação aos radares, né, para diminuir a velocidade aí dos motoristas, que infelizmente não respeitam o limite de velocidade e muito menos param na faixa de pedestre, para que as pessoas possam atravessar a rodovia. Eles informam que estão com um acordo aí, federal, e que somente após aí alguns entraves burocráticos, né, que existem para que todo o território nacional sejam instalados, radares, é que aí pode ser que venha a ter radares para serem colocados ali naquela localidade. Então, é realmente pedir para que as pessoas, né, tenham a maior atenção possível e fazer um apelo para os motoristas. Passa a rodovia por um perímetro urbano, diminui a velocidade, respeita as placas de sinalização. Se tem um pedestre tentando atravessar, a rodovia respeita para o veículo. Não custa nada, Sérgio.